Tá gravando Vem aqui, vô Vai levantar, vô Vem aqui, 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 vô Vamo lá, Galê Vamo lá, Galê Não, é por aqui É pra gente fazer Ele falou que é por aqui É, é 14,6 Tá aumentando? É porque Não, é porque desligou É porque desligou A bateria sobe um pouco Tá sentada Vem aqui Não, 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 não vai pegar, não, não, não. Pode desligar?